O Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina promoveu uma videoconferência no Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O evento, com o apoio da FURB, foi uma oportunidade para criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa e disseminar a ideia de que esta atitude não é normal. A videoconferência aconteceu no auditório da Administração Central da Selesc, em Florianópolis, com transmissão simultânea nas 16 regionais da empresa. Florianópolis, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Itajaí, Lages, Mafra, Rio do Sul, São Bento do Sul, Criciúma, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira, Chapecó, Concórdia e Blumenau.